Aaaaaaahhhh Ah não vei, não vei, não vei, não vei, não vei, não vei, não vei É que tem uma coisa nojenta, um cadavre desse Tá bom bora daqui Ah tem um fã mano Meu Deus Deixa ai vei, macudo Abre o bagulho mano Abre, não real não também não Seu abre, seu abre Abre o bagulho mano Eu tenho cabelo de preto, eu sei mexer com uma cunha. Ah, velho. Daniel, não importa, eu tô falando cedo. Ué, mas como isso aí? Eu tenho um meu, que eu sou, dois dias depois ele morreu atropelado. Nossa, espera aí que eu vou tentar. É, eu acabei de falar isso, ele vai lá em churro. Eu gosto de desafio. Não, você não é bem. Tô com calma. Velho, que louco. Mas vamos abrir, mano, quero ver se tá filmando. Tá filmando. Vem cá. Operação Macumba. Tá aqui filmando. Ô, tem uma páginota. É, cara. É uma galinha, velho. Galinha-morte. Deixa eu ver. Ô, você é louco, velho. Na minha filha, vou me ir. Tchau, 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 tchau. Entendente. Tchau, tchau. Tá com a comprada, car.